Seu nome de Chaguel, diz essa composição, hein? Porta da sala, mais ou menos assim Eu sempre fui pra você Porque um dia não fui por ninguém Cada dia que passava ia mais além Meus amigos me falavam que não era certo Só eu não via Eu tava cego pelo seu amor Que eu via E o justo hoje alguém me procurou Mas que tudo fui eu Pensar que aquilo tudo era de verdade Eu sempre te tive sobendo a metade Um inocente acreditei demais No seu amor, senhor, estou sofrendo Sei que a culpa é minha, não te julguei nada Quero que me deixe pegar as marivazas Olhava atrás o que perdeu Já tinha outra na porta da sala Mas que comigo e eu Pensar que aquilo tudo era de verdade Eu sempre te tive só pela metade Fui inocente, acreditei demais No seu amor, senhor, estou sofrendo Sei que a culpa é minha, não te julguei nada Quero que me deixe pegar as marivazas Olhava atrás o que perdeu Já tinha outra na porta da sala Já tinha outra na porta da sala Oh, bom demais Oh, bom demais